Acordo entre o governo e a Samarco garante reparação integral dos danos ambientais e econômicos nas regiões atingidas pelo desastre em Mariana, Minas Gerais. Brasil é reconhecido como referência mundial em aleitamento materno. E veja também, aplicativo de celular vai orientar e tirar dúvidas sobre o vírus Zika. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Motoristas que trabalham com transporte rodoviário de cargas e passageiros agora precisam fazer exame toxicológico. Inauguradas duas novas instalações dos Jogos Olímpicos, a Arena da Juventude e o Estádio de Deodoro, onde serão disputadas sete modalidades. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil é referência mundial em aleitamento materno. O reconhecimento foi dado hoje pela Organização Pan-Americana de Saúde. Uma das ações que renderam ao país esse reconhecimento é a rede de bancos de leite humano. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior número de doadores do mundo. Um momento de carinho, cuidado e saúde. Para a mãe do Davi, a amamentação representa tudo isso. Ela conta que já precisou do banco de leite quando a primeira filha nasceu. E agora que tem leite de sobra, doa para quem precisa. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho é de ajudar o próximo. Ainda mais crianças, bebês que vêm ao mundo e são anjinhos. Então, é maravilhoso. É em unidades como essa em Brasília que as doações de leite chegam e passam pela criagem, pelo processo de pasteurização para retirar qualquer impureza e ficam prontas para o consumo de bebês prematuros ou com outro tipo de dificuldade para mamar. A gente sabe em cada potinho de leite o que tem, como é que ele pode ser servido, para qual bebê ele vai fazer melhor benefício, porque não existe leite materno, existem leites maternos, que podem, para cada situação do bebê, a gente pode lançar a mão de um produto ou de outro. Sete em cada dez bancos de leite humano do mundo estão aqui no Brasil. E essa ampla rede já ajudou a alimentar e até salvar vidas de cerca de dois milhões de recém-nascidos no país na última década, segundo o Ministério da Saúde. Agora, essa estrutura e as políticas de incentivo à amamentação adotadas pelo Brasil se tornaram referência mundial, reconhecida pela Organização Pan-Americana de Saúde. O reconhecimento foi feito durante essa cerimônia na sede da OPAS em Brasília. Foi um esforço muito grande que o Brasil fez. É uma política que vem do início da década de 80 e que tem permanecido de maneira sistemática, continuada, sem interrupção, sem solução de continuidade e tem trazido resultados extraordinários. Também foi divulgado o estudo desse pesquisador da Universidade Federal de Pelotas sobre os números da amamentação no Brasil, que levaram o país a essa posição de destaque. A pesquisa foi publicada em uma conceituada revista médica britânica. O estudo cita iniciativas de sucesso, como a regulamentação da lei de amamentação que limita a venda de substitutos do leite materno, a ampliação opcional da licença maternidade para até seis meses, a certificação dos hospitais amigos da criança com participação do governo e sociedade civil e treinamento constante de profissionais de saúde e o estímulo à implantação de creches e salas de apoio à amamentação no ambiente de trabalho. Essa análise que nós acabamos de fazer e publicamos nessa revista médica inglesa, que é uma revista muito conceituada, ela identifica o Brasil como o maior exemplo de sucesso no mundo devido a todas essas medidas que foram tomadas nos últimos 30 anos. Em 1970, a mãe brasileira amamentava em média dois meses e meio. Hoje ela amamenta mais de um ano e esse progresso não foi observado em nenhum outro país do mundo. Nos últimos quatro anos, o Ministério da Saúde repassou 3 milhões e 200 mil reais para o custeio da rede de bancos de leite humano no Brasil. E desde 2005, o país exporta técnicas de baixo custo para a criação dos bancos de leite em 25 países. A partir de agora, vai ficar mais fácil e acessível tirar dúvidas sobre o vírus Zika. Os Ministérios da Saúde e das Comunicações lançaram um aplicativo para celular em que é possível saber mais sobre a doença. Com um clique, dá para conhecer, por exemplo, quais são os sintomas da doença, a relação do Zika com a microcefalia e como é feito o tratamento. É possível ainda saber como combater o Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a febre chikungunya. O acesso ao 0800 Saúde vai ser de graça. Ou seja, as operadoras de telefonia celular não vão descontar o acesso do pacote de dados do cliente. O aplicativo já está disponível para ser baixado nos sistemas operacionais Android e iOS. E hoje foi lançada também uma frente parlamentar para o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A frente parlamentar da Dengue vai somar esforços no combate ao Aedes aegypti. A ideia é incentivar a participação social no debate, encontrando soluções para os problemas de saúde pública associados ao mosquito. O governo federal, governadores, prefeitos e universidades vão estar unidos no combate e nas discussões sobre inovação científica e tecnológica para o enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Entre 3 de janeiro de 2015 e 6 de fevereiro deste ano, já foram registrados mais de 170 mil casos prováveis de Dengue. O mosquito é responsabilidade de todo brasileiro. Nós precisamos estar unidos, todos. Governo federal, governos estaduais, governos municipais, forças federais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, polícias militares, corpos de bombeiros, nossos agentes de combate às endemias, nossos agentes comunitários de saúde, mas principalmente, o mais essencial, o mais importante, o mais fundamental de tudo é a participação, a mobilização da sociedade. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão vai limitar em quase 14 bilhões de reais o valor a ser usado pelos ministérios para despesas administrativas este ano, como gastos com diárias e passagens, veículos e serviços de limpeza. O objetivo é reduzir os gastos e garantir ações prioritárias do governo, como o enfrentamento ao zika vírus e as demais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes. Também estão mantidos os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além disso, com esses cortes, como esses cortes se referem a despesas de custeio voltadas para a manutenção do funcionamento do governo, os programas sociais não vão ser afetados. Motoristas que trabalham com transporte rodoviário de cargas e passageiros agora precisam fazer exame toxicológico. A obrigatoriedade passa a valer a partir de hoje. Os motoristas precisam fazer o exame no momento da contratação ou desligamento da empresa. O teste identifica se até 90 dias antes da coleta, o profissional usou drogas como maconha, cocaína, crack, anfetaminas e metanfetaminas. Os testes vão identificar ainda o consumo de analgésicos, como codeína e morfina, além de remédios utilizados no tratamento contra a obesidade, feitos à base de anfetaminas, como anfepramona, femproporex e mazindol. A fiscalização é dos DETRANS, de todos os órgãos executivos de trânsito. Se o exame for positivo e não tiver prova suficiente para mostrar que ele tomou por prescrição médica, ele terá suspensa a sua carteira por 90 dias e, passados os 90 dias, ele terá oportunidade para fazer um novo exame. Em até 15 dias, o profissional deve entregar o relatório médico para a empresa. O motorista vai ter direito à contraprova e à confidencialidade dos resultados dos exames. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros afirma que a medida pode ajudar a diminuir o número de acidentes no trânsito. A medida não afeta os motoristas autônomos. Para esse grupo, a regulamentação será feita por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Vai trazer muito mais segurança para os caminhoneiros. Tem muita gente que usa remédios e fica andando dopado nas estradas. Eles vão ter que fazer o exame e eles não vão querer se arriscar para não perder a carta. A empresa é que deve pagar pelos exames dos profissionais. De acordo com o Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, os motoristas de caminhão são os que mais sofrem acidentes fatais de trabalho por causa de situações como excesso de jornada e uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas. Representam 15% dos óbitos. A exigência do exame toxicológico, tanto para a renovação das carteiras de habilitação, como para ingresso e dispensa nas empresas privadas, isto é, motoristas regidos pela CLT, isso está na lei que trata da profissão de motorista no Brasil. As empresas que contratam os motoristas têm 45 dias para se adequar à nova lei. Nesse período, a fiscalização nas estradas será preventiva e os agentes públicos farão campanha de conscientização para os motoristas. Mais de 530 mil declarações do Imposto de Renda já foram recebidas pela Receita Federal. O prazo começou a contar ontem e vai até 29 de abril. A expectativa é de que 28 milhões e meio de contribuintes entreguem a declaração. Para todos os detalhes, basta acessar o site da Receita. O governo e a empresa Samarco assinaram hoje acordo para a recuperação do Rio Doce e danos ambientais após o rompimento de barragem no município mineiro de Mariana em novembro do ano passado. Ao vivo do Palácio do Planalto, a gente conversa agora com o repórter Paulo LaSálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. E a todos que nos assistem na TVNBR, o acordo entre a União, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, o Ministério Público e a meninadora Samarco ocorreu menos de quatro meses depois do desastre ambiental em Mariana. Em 5 de novembro do ano passado, a barragem do Fundão se rompeu na cidade histórica mineira, despejando milhões de metros cúbicos de lama na bacia do Rio Doce. Cerca de 40 municípios da região foram afetados, além de terem ocorrido 19 mortes. Vamos acompanhar agora detalhes do acordo. O acordo envolve ações de reparação integral das condições socioeconômicas e ambientais das regiões atingidas, além de ações compensatórias. São 38 programas que vão ser desenvolvidos nos próximos 15 anos. De 2016 até 2018, vão ser investidos pela mineradora Samarco R$ 4,4 bilhões em ações de reparação, além de R$ 500 milhões em saneamento básico. Nos 13 anos seguintes, a liberação vai depender dos projetos, tendo como referência R$ 1,2 bilhão por ano. Uma fundação privada vai administrar os recursos e a execução das ações. Caso a Samarco não libere os recursos, a responsabilidade será da Vale do Rio Doce e da inglesa BHP, controladoras da Samarco. Todas as ações vão ser fiscalizadas por um comitê interfederativo, formado por representantes do poder público. O acordo firmado nesta quarta-feira prevê investimentos da mineradora Samarco na recuperação da bacia do Vale do Rio Doce de pelo menos R$ 20 bilhões em 15 anos. Mas este é um valor de referência, já que a partir de 2018, a cada três anos, os projetos vão ser reavaliados e o investimento pode ser ainda maior. Para a presidenta Dilma Rousseff, o acordo fechado nesta quarta-feira é histórico. Nós estamos fazendo história com este acordo. Nós conseguimos estabelecer uma convergência, porque houve nesse processo uma convergência de interesses em defesa dessas populações, em defesa do meio ambiente, em defesa da vida, em defesa de um outro tipo de relação entre a sociedade, o meio ambiente e entre as populações e os governos que estavam todos envolvidos nessa questão, juntamente com as empresas. Dilma Rousseff também afirmou que o acordo teve como base três pontos. A velocidade, o respeito aos direitos e o cumprimento de responsabilidades. Nós prescindimos da vida judicial. Nós fizemos um acordo. Ao prescindir da via judicial, nós queríamos o quê? Mais celeridade. Nós queríamos que o processo, tanto de reparação como de recuperação, fossem mais céleis, fossem mais ágeis. Mais importante, nós conciliamos essa celeridade com a certeza de que nenhum direito seria desrespeitado. Então, é celeridade e direito não desrespeitado. Eram os dois pilares fundamentais desse acordo. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que, ao fechar o acordo, o país deu uma lição de que é possível superar crises e enfrentar desafios. A tragédia nos deu lições sobre a necessidade de medidas ainda mais bem estruturadas, de prevenção de crises e preservação do meio ambiente. Esse acordo, ele demonstra que é possível, mesmo em meio a uma situação crítica, uma situação de crise, como era o desastre, fazer justiça sem destruir empresas, empregos e modos de vida. É possível, sim, corrigir erros e, ao mesmo tempo, zelar pelos direitos da população. Esse acordo é uma demonstração de que, quando todos querem, é possível superar crises e vencer grandes desafios. Segundo a Advocacia-Geral da União, o acordo fechado nesta quarta-feira já está valendo e o próximo passo é buscar a aprovação pela Justiça. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto. Boa noite. E ainda no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o governador do Ceará. O governo federal vai liberar recursos para o combate à seca no Estado. 48 milhões para que a gente possa continuar as ações que a gente tem feito desde 2015, que são adutoras emergenciais de engate rápido, perfuração de poço, operação, carro-pipa. Isso são ações específicas e ano passado nós construímos várias adutoras, tiramos de colapso várias cidades do interior do Estado do Ceará. E hoje foi o terceiro dia de visita da caravana da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil às obras do projeto de integração do Rio São Francisco. Nesta quarta-feira, a comitiva esteve em Pernambuco, no município de Salgueiro, onde conversaram com a população local sobre a importância da obra. O projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água para 390 municípios do Nordeste e atender 12 milhões de pessoas. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, decidiu agora há pouco manter a taxa de juros em 14,25% ao ano. De acordo com o Banco Central, a decisão foi tomada baseada na avaliação do cenário macroeconômico, nas perspectivas para a inflação e nas incertezas do mercado interno. e externo. Uma medida provisória permite aumentar a participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. Antes, as empresas aéreas brasileiras só podiam ter no máximo 20% de participação de capital estrangeiro. Com a medida provisória, esse limite sobe para 49%, uma forma de aumentar a capacidade das empresas aéreas e expandir as ofertas para o consumidor. É um setor muito intensivo em capital. Nós temos feito grandes investimentos nos aeroportos e temos que possibilitar também que as empresas aéreas façam seus investimentos. Ainda segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, a expectativa é que as novas regras possam influenciar no valor das passagens aéreas. Quando você tem aumento de concorrência, quando você tem aumento de investimento, isso leva a uma queda de preço e é um benefício ao passageiro brasileiro. A medida prevê também a possibilidade de que estrangeiros detenham 100% de capital de participação em uma empresa aérea brasileira, mas para isso será preciso que seja respeitada a regra da reciprocidade, ou seja, que o país desse investidor estrangeiro também permita 100% de participação de capital brasileiro. Em resumo, qualquer estrangeiro pode ter até 49%. Se o Brasil possuir algum acordo específico com outro país aumentando esse limite para 60%, 70%, 80%, 90% ou 100%, isso também será concedido pelo Brasil. E baixou de 25% para 6% a alíquota do imposto de renda cobrada sobre remessas em dinheiro ao exterior. O imposto tem impacto direto sobre os valores dos pacotes de viagens internacionais cobrados por operadoras brasileiras. De acordo com o Ministério do Turismo, a decisão é uma vitória para o setor que também alavanca a economia do país. A nova tarifa também vale para as remessas de valores destinados a gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no país em viagens de turismo, negócios ou missões oficiais. Ficam isentas da cobrança as remessas para fins educacionais, científicos ou culturais e também para a cobertura de despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde no exterior. Duas novas instalações esportivas para os Jogos do Rio de Janeiro foram inauguradas nesta quarta-feira, a Arena da Juventude e o Estádio de Deodoro. O governo federal investiu mais de 142 milhões de reais nas estruturas. Nos locais vão ser disputadas sete modalidades olímpicas e paraolímpicas. A Arena da Juventude é um dos legados dos Jogos para o Brasil. Durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de Janeiro, a Arena da Juventude vai receber as disputas do basquetebol feminino, esgrima, provas do pentáculo moderno e esgrima em cadeira de rodas. Mas é uma arena muito uso, que para essa população desse entorno não só vai servir para o esporte, e aqui nós estamos falando todas as modalidades indoor, todos os jogos coletivos, todas as lutas, tudo isso pode ser sediado nessa arena, como também uma opção cultural, uma opção para outras atividades de lazer dessa comunidade que não tem, no raio de muitos quilômetros, nenhum equipamento próximo. A outra instalação é o Estádio de Deodoro, que fica ao lado da Arena da Juventude. O Estádio de Deodoro é uma instalação temporária montada justamente para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de Janeiro e vai receber as modalidades do rugby, do combinado hipismo do pentáculo moderno e também o futebol de sete. Aqui cabem cerca de 20 mil espectadores. A importância do conteúdo local e dos meios de comunicação regionais para levar informação de qualidade a todo o país. O tema foi discutido hoje em um seminário em Brasília, que contou com a presença do ministro das Comunicações e do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva. Ajudar o Brasil a conhecer o Brasil. Essa é a ideia do seminário Comunicação e Mídia Regional, que aconteceu hoje em Brasília. Durante o evento, o ministro das Comunicações disse que o ministério deve lançar ainda neste semestre um novo plano para a concessão de mais emissoras de rádio e TV. Há vários municípios que já manifestaram interesse em ter pelo menos uma emissora de rádio que não tem. Às vezes, a emissora fica em municípios extremamente longínquos. André Figueiredo também afirmou que o governo deve incentivar a radiodifusão comunitária. A ideia é que comunidades de todos os municípios do Brasil tenham suas próprias rádios. E, consequentemente, nós termos cada vez mais o fortalecimento da rádio, da TV e da mídia impressa, que, claro, sempre municia também os conteúdos online. Durante o evento, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social disse que a regionalização dos meios de comunicação passa por dois pilares, o da eficiência, que deve levar em conta a diversidade geográfica, social e econômica do país e o da democratização. Você valoriza os veículos regionais, você valoriza a capilaridade desses veículos com a sociedade e também você democratiza os recursos públicos. Segundo o ministro, as ações de combate ao vírus Ica em todo o país são um dos exemplos da eficácia que a comunicação regional pode ter. Nós estamos chegando até a população brasileira com a campanha, talvez, de maior amplitude da concepção da regionalização que o governo federal já fez. Ler um livro estimula a criatividade, a imaginação, além de trazer mais conhecimento. Para quem tem deficiência visual auditiva, a opção é livro em braile, além de audiolivros. E para garantir que todas as pessoas tenham acesso à cultura, um seminário em São Paulo discutiu formas de acessibilidade. Folhar um livro e mergulhar na história, uma tarefa simples para quase todo mundo. Mas às vezes não basta apenas o prazer de ler. Significa ler para mim? É a melhor coisa do mundo. Faz mais de 15 anos que quase toda terça-feira, Neuza vai até a biblioteca Luiz Braile em São Paulo. Sempre garante livros novos para se entreter durante a semana. Em todo lugar tem pessoas que precisam de livros em braile para ler. O mesmo que não seja em braile, todo mundo precisa de uma boa leitura. Para muita gente, não dá para imaginar a vida sem os livros. Mas não é todo mundo que consegue ler em qualquer biblioteca pública, por exemplo. Para quem tem deficiência auditiva ou visual, as letras em tinta não bastam. precisam ganhar corpo, seja no som, por meio de audiolivros, que podem estar em CDs como esse daqui, ou então por meio do braile. Para quem enxerga só com os olhos, uma página em branco. Mas para quem usa a ponta dos dedos, são as portas da imaginação. A biblioteca tem mais de 3.500 exemplares, somando os formatos impresso e em áudio. Muitas das obras são impressas ali mesmo. A literatura infantil não fica de fora, com direito a desenhos e colagens. Os audiolivros também são gravados no local. Os voluntários dedicam uma hora por semana para ler as obras. Nelson está há 13 anos nos bastidores, editando as gravações. Mesmo assim vão comprar, respondeu o Ceylan a ela. Que creme era? Uma coisa que você está fazendo e você está vendo que é útil. Quem mora fora da cidade de São Paulo pode fazer empréstimo dos livros impressos ou em CD, também por correio. É o Secograma. A gente atende por volta de 2 mil usuários, contando-se usuários do Brasil e de fora, de alguns outros países. Ainda tem esse equipamento, que funciona como lupa para quem tem baixa visão. Um dos objetivos é levar essas ferramentas de acessibilidade para as bibliotecas públicas tradicionais. Faz dois anos que um projeto qualifica 10 bibliotecas, duas em cada região do país. Esse seminário, que aconteceu em São Paulo, debateu os desafios para intensificar o trabalho das instituições públicas de livro e leitura com quem tem deficiência. A gente está finalizando livros em formatos de leitura fácil, em formatos bilíngues, português, que estão disponíveis no site da biblioteca para que todas as bibliotecas públicas do país, comunitárias e pessoas com deficiência possam ter acesso a esse acervo. A previsão do governo é expandir a iniciativa para mais 17 bibliotecas do país. O investimento nesse projeto é mais de 2 milhões e ele é um investimento que quer garantir, nesses 10 pilotos, nesses 10 estados onde está acontecendo, dois por região do Brasil, uma experiência, diagnosticar, uma experiência, trazer insumos, diretrizes, para que a gente possa pensar num projeto mais amplo, nesses próximos anos, em que todos os estados brasileiros, os 26 estados brasileiros, mais do Distrito Federal, possa ter uma biblioteca referencial na questão de acessibilidade. O NBR Notícias fica por aqui. E outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até lá, continue com a gente aqui na NBR. Legenda Adriana Zanotto